Eu já recomendei esse sistema para você instalar no computador da sua mãe, dos seus filhos, no computador de pessoas que têm pouquíssimo conhecimento técnico. Mas será que anos depois, essa ainda é uma recomendação sólida? Eu te conto mais sobre isso depois do nosso patrocinador, Hostinger. Se você está querendo realizar o seu sonho ou o sonho de alguém através de um website, quem sabe uma página aí para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente, confira as opções de hospedagem de sites que a Hostinger tem. Eles têm opções para projetos de todos os tamanhos, dos mais baratos para você que só está aí querendo dar uma praticada ou testar para um projeto pessoal, até os mais complexos e robustos com hospedagem cloud. Todos os planos têm suporte 24 barra 7 e você ainda recebe um descontinho maior se acessar hostinger.com.br barra diolinux e usar o cupom diolinux na hora de fechar a sua compra. Pessoal, sinceramente, a Endless Computers e o Endless OS estão na minha listinha ali de projetos que merecem muito respeito. Porque mesmo que eu e você talvez não sejamos o público-alvo deles, existe uma infinidade de pessoas, infelizmente, até que precisa de exatamente o que o Endless tem a oferecer. Eu ia fazer uma apresentação aqui do Endless OS e da Endless Computers para você que ainda não conhecia, mas no site deles tem uma descrição que meio que diz tudo, sabe? Nada que eu possa acrescentar deixaria mais completo. Então, eu vou lê-la para vocês. O mundo inteiro empoderado. Nossa missão é facilitar para que todas as pessoas do mundo, independentemente de onde vivem, possam desvendar o poder da computação. A computação é uma das grandes revoluções da história da humanidade. Porém, para metade do planeta, ela ainda é algo distante, inacessível. Criamos o Endless OS, uma solução de computação robusta e gratuita, para que as pessoas de toda parte do mundo possam ter acesso à tecnologia e à informação. Nossa meta é construir uma plataforma global de alfabetização digital. Essa é uma meta audaciosa, sem dúvida, mas é uma causa pela qual vale a pena lutar. Mesmo que tecnicamente nem tudo seja perfeito, a intenção está no lugar certo e a postura da Endless é algo que me motiva, sinceramente. Eu tenho plena consciência de como a tecnologia mudou a minha vida e, com certeza, o trabalho que nós realizamos aqui no Diolinox é baseado nessa crença de que a tecnologia pode mudar a vida de outras pessoas também, como você que está assistindo agora. Mas olha só como são as coisas. Isso aqui só é possível se você tiver acesso à informação. Isso só é possível porque você pode me assistir. Isso não é uma realidade para metade das pessoas do mundo, o que só aponta a sorte e o privilégio que nós temos em poder compartilhar desses momentos online. Mais um motivo para você não gastar o seu tempo digital brigando ou discutindo por futilidades. Existe um grupo gigantesco de pessoas que poderia aproveitar o seu melhor lado na internet para construir coisas que podem realmente melhorar a vida de tantas outras pessoas. E foi essa crença que ajudou a fundar a Endless. O projeto começou ainda em 2011 com sede em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos e tem um outro escritório aqui no Brasil, também no Rio de Janeiro. A empresa foi criada por Matthew Dahlio e Marcelo Sampaio. A Endless passou boa parte dos primeiros anos basicamente fazendo pesquisas em locais onde o acesso à tecnologia era restrito, como as favelas do Rio de Janeiro e em outros países também, como na Guatemala, para conversar com as pessoas e tentar entender quais são as necessidades básicas que elas têm em relação à tecnologia. Entender como o software poderia viabilizar esse tipo de coisa. Como construir uma coisa que faça sentido na cabeça de um analfabeto digital. Existe um TED Talks bem interessante feito pelo Matthew Dahlio que explica a estrutura de pensamento e a organização que levou a Endless até o Endless OS que a gente conhece hoje em dia. Pessoas que não têm pleno acesso a computadores hoje em dia e smartphones não são essencialmente a resposta geralmente têm alguns problemas para lidar com um computador tradicional ou um Windows ou um Linux tradicional. Dificuldade de usar softwares para fazer coisas em prol de si mesmos como criar currículos ou aprender sobre agricultura ou cozinha mesmo criar planilhas para fazer planejamento financeiro ou simplesmente aprender sobre cultura seja a sua própria cultura ou a cultura de outros países especialmente porque ainda boa parte do mundo não tem acesso à internet também ou tem um acesso consideravelmente limitado onde ela é muito cara ou simplesmente é muito lenta e o Endless OS tenta contornar todos esses problemas de alguma forma e mais alguns como o acesso à tecnologia precisa ter o mínimo de custo possível o sistema operacional precisa ser fácil de gerenciar e não exigir conhecimentos técnicos avançados para as pessoas estarem seguras enquanto estão utilizando seus computadores de fato, ao instalar ele em um computador claramente nós vemos vários traços disso além de uma ótima ferramenta para aprendizado e inclusão digital se você for baixar o Endless OS diretamente lá do site deles gratuitamente, você vai ver opções diferentes com tamanhos de ISO bem diferentes e até mesmo versões para computadores específicos como o Raspberry Pi e o Pinebook existem versões para idiomas específicos e quanto maior o tamanho da ISO, maior a quantidade de conteúdo que as pessoas vão poder acessar sem precisar de conexão com a internet eu por exemplo baixei a versão em português com quase 14GB o processo de instalação não te dá todos os recursos que uma distro Linux tradicional te ofereceria mas a ideia é que ele seja realmente simples e direto ao ponto aliás, eu não tinha mencionado isso mais uma prova de que é apenas um detalhe mas como a gente costuma falar sobre esses assuntos o Endless OS é uma distro Linux baseada no Debian mas que usa OS Tree e Flatpak há muito tempo talvez até antes mesmo do Fedora começar a usar ele tem um sistema raiz read only para garantir a segurança e a estabilidade do sistema para pessoas sem conhecimento técnico lembra um pouco como o Chrome OS funciona também essa versão com 14GB vem com mais de 100 aplicativos disponíveis sem a necessidade de conexão com a internet para ter conteúdo, muitas delas já instaladas outras você consegue pela lojinha que está ali que é uma Gnome Software modificada que já está baixado, na verdade você meio que ativa elas quando você clica no download mas que alimenta já aquele conceito de conhecimento de você buscar um software por ali como se fosse na internet o visual do Endless OS é uma mistura de Android com Windows elementos que são comuns em computadores e tecnologias que a maior parte das pessoas está habituada e cada botão, cada opção, cada textinho que você vê feito baseado em pesquisas realizadas nas favelas por exemplo, para saber o que faz sentido na cabeça das pessoas que são o público-alvo então você que já está habituado com os temas operacionais tradicionais talvez até estranhe alguma coisa ou discorde sobre como algo é feito mas isso só prova que as pessoas enxergam a tecnologia por olhos bem diferentes quando não tem o mesmo nível de integração que você e eu tivemos existem muitos programas populares pré-instalados para permitir que as pessoas façam de tudo um pouco de navegação na internet a produção de vídeos, de músicas, de artes além disso existem vários jogos educacionais para ensinar lógica e programação ou outros conceitos científicos eu sempre achei que o Endless OS seria um Linux educacional muito melhor do que o Linux educacional que nós temos aqui no Brasil mas uma coisa que merece destaque sem dúvidas são os apps criados pela própria Endless que basicamente envelopam a internet e colocam ela disponível offline algo especialmente útil para quem não tem acesso à internet ou realmente tem um acesso muito limitado existe um programa, por exemplo para ajudar as pessoas a criarem um currículo com conselhos para entrevistas exemplos e guias tudo em português e extremamente bem escrito integrado com outras aplicações pode parecer besteira mas uma simples aplicação como essa pode ajudar a mudar a vida de uma pessoa completamente pode fazer ela conseguir um emprego e mais cada um desses apps individuais que meio que envelopam a internet acaba sendo um exercício de empatia e cidadania ao mesmo tempo outro super legal é como fazer e um especialmente importante negócios e finanças afinal educação financeira não faz parte do currículo escolar de verdade aqui no Brasil nem mesmo das pessoas que tem oportunidade de estudar realmente e por mais que sejam informações limitadas afinal a internet poderia dar acesso a muito mais coisas ao menos traz informações básicas permitindo que as pessoas tenham por onde começar pelo menos e não fique ali no conhecimento zero em relação a algum assunto só porque não tem acesso à tecnologia que tal aprender como diminuir os seus gastos sem dúvida algo muito bom para qualquer pessoa e crucial para quem está tentando colocar aí a vida nos trilhos especialmente eu poderia ficar aqui listando vários desses programas que o Endless OS tem para ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre saúde, alimentação muito mais mas talvez seja interessante você baixar e rodar o sistema mesmo que seja em uma máquina virtual para descobrir as coisas por si mesmo e ver o conteúdo que ele tem que algumas surpresas são sempre legais de se ter e eu não quero roubar isso de você com a popularização dos flatpacks hoje em dia é bem possível utilizar o Endless OS para praticamente todas as necessidades básicas dos usuários de desktop incluindo games já que existe a Steam nesse formato também ainda que possivelmente o Endless OS não seja o sistema mais performático nesse sentido mas antes de você que já é um usuário de computador mais avançado e acostumado com certas liberdades para modificar o sistema especialmente no Linux achar que o Endless OS não é tão legal ou te deixa engessado lembre-se do propósito que essa distro tem se você não é o público-alvo do Endless OS fique feliz por isso significa que você já teve mais oportunidades do que boa parte das pessoas do planeta quando o assunto é acesso à tecnologia mas mesmo assim se você tem um computador compartilhado com a sua família ou alguém na sua casa precisa usar a internet com maior segurança e não tem muito conhecimento técnico ao mesmo tempo que você ainda dá uma fonte absurda de conhecimento ao alcance de alguns cliques com material pré-selecionado é válido pensar no Endless OS como um sistema operacional para os seus entes queridos não tenho dúvida disso ainda acho que é um dos melhores sistemas operacionais para as pessoas sem conhecimento em informática começarem a se integrar com o mundo digital o que me lembra de te recomendar um outro vídeo aqui do canal que eu acho não, eu tenho certeza se você não teve contato com esse assunto ele vai te surpreender ele se chama 95% das pessoas não sabem usar um computador direito onde eu te conto sobre uma pesquisa feita em países desenvolvidos que revelou alguns dados assustadores sobre as capacidades das pessoas de dominarem os computadores até para tarefas comuns do dia a dia todo o conhecimento que você conseguir compartilhar para mudar a vida de alguém do outro lado do link é válido até a próxima até a próxima e aí